Minha mulher Minha mulher Não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com o cabelinho a palo-bento Oh senhor barbeiro Tiro-me dois daqui, três dali Risco ao meio, sempre em frente Com o cabelinho a palo-bento Minha mulher não gostava de me ver Pentear meu cabelo, dizia não tinha jeito Me mandou ao barbeiro para ver Se eu ficava mais belo num penteado a preceito Me mandou ao barbeiro para ver Se eu ficava mais belo num penteado a preceito Eu lá fui contrariado, pois então não tinha para escolher Tinha feito juramento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a palo-bento Para penteado só se for feito à mão Senhor barbeiro, quero ter um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Cabelinho a palo-bento, cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Um cabelinho a palo-bento, um cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com um cabelinho a palo-bento Senhor barbeiro, não tem nada que enganar Dois para um lado, três para o outro, risco ao meio sempre em frente Dá um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabelinho a palo-bento Um cabelinho a palo-bento, um cabelinho a palo-bento E não interessa se está chuva, se está vento Fico sempre muito bem com um cabelinho a palo-bento Eu quero ter um cabolinho a palo vento, cabolinho a palo vento, cabolinho a palo vento E não interessa se tá chuva, se tá vento, fico sempre muito bem com o cabolinho a palo vento